Andei fazendo pesquisas no submundo do Rocket League e descobriu uma coisa Dos 10 carros menos usados do jogo, vou mostrar o gráfico pra vocês Tem um carro que é uma mistura de fênico que tem, os maiores do jogo Que ninguém usa, ninguém descobriu E hoje vamos testar ele pra ver se ele realmente é um carro tão bom quanto pareceu na minha cabeça Meu carro é insano e vocês vão ver no vídeo de hoje Eu e o Cyber, a dupla favorita de vocês, vocês gostam muito de Cyber e de mim Revezando tela, vai ter a carinha dele no vídeo e eu jogando também as duas telas E vamos rumo ao Super Sonic Legend começando no GC2, GIVI 4 Tamo perto do GC3, Season Nova Então vamos tentar pegar a Super Sonic Legend em tempo record de hoje, fechou? Ah, o nome do carro que vocês querem saber Fast 4WD é a mistura de fênico que tem, que somente, puxar a statica pra vocês aqui 0.063 jogadores do jogo usam esse carro, é o terceiro menos usado eu acho E eu literalmente achei ouro no meio da bosta, porque esse carro é muito bom Rumo a 500k, acabamos até com 400k Então vai ser uma jornada longa lá, faltando 97 mil E por último o Quadratozord em qualquer compra na loja do jogo Que isso me ajuda muito, Fortnite, Rocket League, Packs, Items, Pass Que isso me ajuda muito em manter os vídeos aqui no canal Aprende o vídeo, o carro que vai dominar o Rocket League O fênico que vai estar no container, se nós perder o vídeo acaba Ou nós esperamos que você saiba no final do vídeo Perfeito, vamos juntos, tem a nós Zord Cup, maior torneio com premiação em dinheiro que você vai poder participar Em parceria com a Repeat, a gente organizou esse torneio com a premiação de mil dólares Ele vai acontecer até o dia 2 de julho, é completamente gratuito pra participar E com detalhe que é disponível pra todas as plataformas Se você não conhece a Repeat, tá com o receio, já posso ouvir te falar Que ela foi comprada pela Playstation, que é completamente confiável Ela hospeda torneios por volta do mundo inteiro e consegue computar sua pontuação automaticamente E tudo que você precisa fazer é criar uma conta lá no site E vincular sua conta da Epic Games pra começar a participar dos torneios O melhor de tudo é que eles vão contar somente suas melhores 3, 5 ou 10 pontuações Pra que assim, sua pontuação só melhore e os vários do mundo inteiro passam a competir ao mesmo tempo Mas daí você me pergunta, como funciona pra eu ganhar dinheiro lá? É muito mais fácil do que parece, porque você não precisa ser o melhor de todos pra poder ganhar dinheiro Você só precisa ficar entre os 30 ou 40% melhores colocados na classificação Lá na tabela do site Então não perde mais tempo, acessa o primeiro link na descrição Pra entrar no meu torneio Zord Cup, que vai só até o dia 2, valendo mil dólares E também em vários outros torneios na plataforma da Repeat Vários campeonatos de vários jogos Show, tamo junto lá na Repeat Aproveita e eu vi Porto, quem que é esse... Tocou o WhatsApp, peraí Ixi, o Zap Zap? Consegue nela? Não consigo, mano Relaxa que eu curto Vem comigo, vem comigo Nossa, eu não jogo aqui já há um tempo, viado Mano, iiii, olha o meu MMR aí Oh, oh, pera, deixa, deixa Se o cara errar Isso Ai, pegou, velho Ó, esse bucho aqui pode pegar Caraca, e esse carro redondo aí, filho? Agora que eu vi Vai, vai dominar o Rocket League Mano, esse carro é bonito, tá? Ai, quase isso, eu peguei um... Oh, ele é bom, hein? Logo de reto Nice, vambora, vem comigo Oh, nice Cara, pode ir outro no meio, qualquer coisa Ó, fica vendo Nossa Esse aqui eu bloqueio, bloqueio, bloqueio Consegue fazer? Ai, eu tomei o Buff Volta, 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 volta Errou, errou Joga pra bar... Puta que pariu, vambora Sai do gol, 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 gol Calma, calma Tá de boa, tá de boa, tá de boa Dois minutos e meio, só segurar Tamo na linha de frente Ai, o cara me bampou, mano Não pega, tá muito forte É, tá fora também Não pega Tirou, tirou, cuidado Pode deixar, pode deixar Não cuida essa p*** Não pode perder, velho Se não se perder, acabou o vídeo no meio da partida Não, relaxa Já rodei o parceirão aqui Pegou o reset Oh, boco Oh, vou bampar, vou bampar Bampi, bampi, bampi Outro jogo é... Nossa, jogamos isso Não, jogamos pra c***, tá? Triple reset, passezão, bateu Fiz o reset, joga e pô, ativa o goleiro E é isso, dale, vambora Mano Patu no meio, Patu no meio, Patu no meio Pode confiar, pode confiar Vai, ele errou, ele errou Nossa, sai daqui Boa, boa Boa, nice, caralho Tô muito, velho Que eu jogue é sacanagem Puta que pariu, velho Aí é f*** Nossa Os caras se bampou, velho Patu, patu, patu Nem f***, nem f*** Ô, louco Que que eu vi? Mano, f*** Vamos fazer o KOF normal Que não vai dar ruim isso aqui Eu tomei duas seguidas aí Consegue, né? Consigo Nice No gol direto Se ele errar Errou Nice Faz gol, garante Boa, boa Nice, vamo Oh, oh Depois que eu chutar a bola Olha o drift Olha o drift que eu dei Caralho, Drift King Cê viu o fã no estilo Cheio daí? Golzinho Mais um gol Brinde Nice Vamo 5x2 Aqui é a vitória com o carro da Hot Wheels Sabia que 0.063 do Rocket Eagles não se cavam? Ô, louco, IBGE Sério, mano Daniel Kahneman em Porto O cara, se não que eu adoro SSL E o parceiro ali Patear, patear Confia, confia, confia Bora, bora Que pariu Calma aí Vamos ter que dividir no máximo aqui Se ganhar é lucro Patear, patear, patear Patu, 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 patu No cantinho aqui De volta Patear, patear Ai, ô, pedreiro do c***o, véi Bola do Daniel Kahneman Sai Tô zerado, cara Ô, seu f***o Ô, não Eu matei o cara do meio ali, paizão Ô, louco, não pegou esquerdinho Ô, louco, bonito Ô, ô, ô Tirei, nossa, ele não pega, ele não pega Ô, galera, não pega Se tu for Tá que pariu Quer que eu pegue? Ô, pode, pode, pode aqui Só completar Nossa, calma aí o dedão de chumbo Ô, louco, eita Ô, louco, passezão Ô, passezão, hein? Ah, não deu, mano Ô, eu vou, eu vou Não vou, não vou Não dá, não dá pra você agora Ô, louco, mané Naizia, naizia, relaxa Relaxa Nele Paizão Noi, entregaram, vambora Dois a um, tem jogo Bati, nossa, estourei o cara, vambora Que papinho, véi Ha, ha, ha Consegui bloquear de, nossa, eu fiz tudo, o cybercompatia Mano, calma Nice, vambora, jogou muito, vamo Mano, eu só rushei ali, véi, pra dar bloco O cara só entregou, véi Que eu enchi o saco deles também Cheguei dele Consegui tirar dele, véi Atrapalha, ele voltou Ah, tá Nossa, errou Bati nele ainda Nossa, deixa Tu faz, tu faz, tu faz Pego reset, nice Da um Fake Ô, que é isso? Fake Vambora Tirei No, contra-ataque Nossa, mano, dominou Faz Aqui Boa Boa Esse contra-ataque de final de jogo Muito pica, véi Ou, esse cara aqui é brabo, hein Ele parece ser mó bom de jogar, tá É, ele parece o fe... Ele é tipo uma mistura de fene que é o que tem nisso aqui bom Ó, tome Foguinho RL, Insanity O cara joga desde o 17 Aqui é gol, aqui é gol, tá ligado? Ué, do nada Do nada, irmão Tá igual o papai noel, filho Irmão, nada é do nada, nada é do nada Bati nele Bati no outro Ai, 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 ai Só fazer Só fazer É só marcar Meu Deus do céu Olha esse replay, irmão Foi o pior cheat da minha vida Fala do outro lado qualquer coisa, mano Tá tu? De volta, de volta, de volta Bati, bati Ah, irmão, tá de sacanagem, né? Na bet Tá, eu faço Uuuu, ia ser golaço, véi Cyber 3 a 1 3 a 1 3 a 1, mano Tá vendo errado aí, véi Poxa, o importante é ganhar Vambora Mano, eu tô lá atrás aí Vem comigo Vou dar um Nossa, mais um Pode vir nela, pode vir nela, pode vir nela Ai, quase, véi Valeu demais Volta, volta, volta Calmou Relaxa, relaxa Deixou, 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 confia, confia Confia, confia, confia Confia, confia Sou lá do outro lado, mano Já tô calibrado de boost Ó Nossa, tu viu, né? Uuuu Ai Não, mais Vamo Pô, podia ter sido direto, hein? Olha, olha, olha Tá, tu foi muito forte, mano Olha isso Ai, véi Não, e olha aí, eu errando a bola É, tem um palhaço ali no gol P***, pariu P***, pariu P***, pariu Rapaziada, mais uma win Vambora Dessa vez com Fast 4 WD All Black All Black não Tem uns detalhes laranja Macaco GG, vitória Mais uma aqui, carro All Black Ficou bonitão Vamo pra próxima Notens e esquilo, cara Season 11, Super Sonic Legend Pega na moralzinha aqui pra garantir Hum Mano, cudeu Fiz merda Ah Não, um golzinho relaxa, p*** P***, 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 p***. P***, 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 p***. Não, não, p***, 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 p***. No gol direto? Nice, vambora, vem Vem comigo, vem comigo. Nossa, jogou muito, eu não entendi que você fez, mas jogou muito Falei que podia deixar, véi Eu cuido, cuido, cuido Ah Quase, quase, ó 2 dá 1, dá pra ganhar ainda, mano Maluco do céu Me pegou de calça riada, tá? Não posso fazer nada aqui, pode não Nossa, seu passezão foi bom Vambora, vambora, vambora Ih, passe, irmão Ai, eu tomei Bump Relaxa, relaxa, tá fora Mentira Jogou bem, jogou bem, jogou bem, sai o nome Nice, boa, boa, boa Não, gol Fique nele Boa, sai o nome Tô meti a pressão, filha Vai sozinho Tô zerado Pro reset, nice Vai Puta merda Cara, eu não tenho boost, véi Fake É gol Nice, vamos Vem comigo Nossa, agora você jogou muito, tá? Fake no primeiro Ó, toma Ó, ó Que isso? Passou voado O outro ficou perdidaço 5x4 2x1 de overtime Vitória aqui Mais um aqui com o Fast WD Da Out Wheels Carro pico Belly, Gol e Rojas Season 4 GC o cara O outro cara joga bem, véi Nice, domínio Continua nela Rodei um Pode ir, pode ir Confio em você Dominou bem Tirou bem Boa Tem outro atrás Tem outro atrás Ah, vai ter tido a fake, mano Nossa, o que eu joguei é sacanagem É só fazer, véi Mano, eu tive que esperar a bola chegar no gol, véi É gol? Aí é gol, né, mano? Deixou ali pra mim, eu vou fazer, pô Eu tô zerado, mas eu volto Volto, volto Sai, eu tô aqui já Deu pra tirar Chega, chega Boa, sai Ai, deu hit lag, você não fazia, véi Levanta, levanta Nossa, tem isso Deu o tap no meio Ai, consegue Boa Calma, calma Volto, volta Ó, entregaram, entregaram Peraí, peraí Nice, nice, toping, toping Nice, vambora Tô louco, boa Nossa, os caras entregam o máximo agora, véi Cara, dormiu Ó, dormindo no ponto ali O carrinho no chão Aí é f***, hein Caralho É aqui, foi hip sonho dos caras, mano O cara que tô, véi Olha a dedada 132 132? Mandei um míssil no gol, eu falo que tô Vambora Trem GB, I-Raze, Season 14 SSL Tá, tá f***, vambora É só os tags Season 1, mano Season SSL, véi Isso, Season SSL, vambora Tu cuida? Claro que não, véi Nossa Ó, olha pra cá Já tem tempo 4,54 Não dá tempo, Cyberman Não, tá Oxi, mano Tempo de só Ó, mano direita, vai Já vou fazer um gol aqui pra me redimir Ai, quase cheio do cara Consegui rodar o outro, tô voltando Pode dar, pode deixar Dá um cuidado, tá sozinho por muito tempo, véi Fazer que cuidar, sai Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Aqui Nossa, pega lá, vai Ai, quase O cara pega Tá deixando Pega o bus dele Ai, quase que eu acertei, véi Não sei não Boa Boa, vambora Só segurei o flipzinho ali pro bloco Cê joga assim, mano Olha Aí, ó Cê é também um fake desse aí, ó Entendeu, entendeu? Carro cheio da porra Se cuidar bem, a gente tem contra-ataque Não cuidou bem O cara me bantou, velho Mano, eu não esperava esse banto, tá? O cara me pegou esse prevenido Patu De volta, de volta, de volta De volta Joga demais, aí Joga demais, vamos embora Nossa Eu achei que eu ia estar pro gol sem querer, mano Boa Contra-ataque Pera, pera Vem, 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 vem Tá livre, vamos embora Boa, boa, cliquei Deixou Mereceu o gol, ô, ô, ô Mereci Não, mereceu, mereceu, mereceu Bicho, eu rodei o caralho Deixei a volta Não mereceu, foda Não, mereceu O meu clique foi bom, mas mereceu, mano Meu Deus Nossa, que eu joguei a sacanagem Olha esse gol Patu Ai, tentei, véi Ai, esse cara me bantou Três vezes já, mano Ai, você viu a bariza que eu fiz, aí? Nossa, eu tô na merda, velho Aqui eu tiro Dou mais um se quiser Só que mais um foi pra trás Opa Um minutinho, um minutinho Caralho Não, olha esse replay O cara é muito cagado, mano Mano, o maluco deu uma porrada em mim, velho Relaxou, calma Tá, sabe, só o controle, relaxa Vai jogar pra cá Voltou pro meio Ai, é foda Opa, mano Eu acho que ele agou aqui, velho Gol, 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 gol Nice, vamos lá Boa, boa, nossa Eu tive que prender o cara, velho Nossa, peraí, peraí Nice, vamos Rodei o cara, rodei o cara Open, 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 open Nice Chutei Foi Vamos lá Nossa, jogo tenso 6x5 Essa daqui foi difícil, mano 6x5, filho Tem umas três iradas só nesse jogo, velho Ô, mas esse carro aqui é muito bom mesmo, velho É bem bonitinho, eu acho mó fofo, mano Mais uma partida com mil pontos aqui Pra próxima, vambora Droid flip, zoom, 6x6, GC Só dá a GC do outro lado, vambora Ô, meu carro ficou no capricho Ô, 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 ô Nossa, então Vai, vai, vai Toma Eu cuido Pode tirar a quebra, né? Ah, o cara me banco Pô, mano Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem com Meio pro C, meio pro C Meio, meio Só faz, só faz, só faz Nae Meio, de volta, meio, de volta aí, de volta aí Só te imprem Ah, ai Boa, boa, boa Atirou, atirou, tirou Não ai eu também, eu também, não sabia que o gol tava aberto ô gol, como é que tu foi passear? onde é que você foi? muito boa, eu levantei alto, ele não pega eu acho errou? não ele pega, ah ele pega mano boa tirada, pera ai eu e ele, eu e ele achei dele? ai boa boa, ai não pega, consegue chegar? calma calma, nossa ele é muito rápido já, confia no goleirão no goleirão, nossa vai quase que foi gol, vambora achei dele, sobrou legal, sobrou legal, na sorte, quase ai mano, o cara tava ali certinho mano o cara adiantou ele, rodei rodei rodei, vem vem, ai então eu vou ai merda, ah fui fominha, foi mal nossa, achei dos dois, ai mano aqui era muito gol fake, nossa senhora, chega ai que abalo, calma da pra virar fechou, meu deus joguei bem aqui, vambora, dois a um mano um golzinho velho, olha o toque, olha o toque que eu dei descendo foi arrumadinha que eu dei, fica vendo, fica vendo caraca, de ré pai? cê viu? 40 segundos, olha pra virar, vambora deixou, deixou go nice, sai, vambora boa, 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 boa nossa, dois a dois nossa, só tirei ele pra merda que eu fiz nossa, que bloque, irmão vem comigo, sai, olha o bloque mentira não, olha o predict, olha o predict olha o predict olha o pre-jump que eu dei no toque dele mano, não, jogou bem, jogou bem, ggzão ggzão, oh viramos legal esse aqui hein 2 a 0 pra 3 a 2 e meu carro fast wd é muito p... meu filho olha esse ai é bonito pai bonito e maior do jogo é o new pullzins esse zinho joga bem, o outro não sei quem é não os cara tem skill, os cara tem skill, toma cuidado só olha essa merda aqui que cê tava fazendo, tô zerado tem que voltar voltar pra auxílio, conseguiu tirar dele, boa continuou nice se fizer, se fizer mano, dei, nossa, chutinho vagabundo hein mas eu xixi, ai, quase nossa, só bica pra frente é golpe, é golpe, só faz, é golpe nice, 1 a 0, vambora ai se boa esses moleque as maiores duvidas até agora eu acho, tá pela skill deles, pela play os cara é fortinho, é fortinho pela play que o cara fez indo lá em mim parecia que cê tem muita habilidade, vambora boa, boa, boa ó, peguei pra ti, 1v1, 1v1 ai, joguei bem foi quase, 3 minutinho, a 0, tamo f... f... 1 a 1 1 a 1, gol, 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 contra-ataque nem f... nem f... calma meu de... oxi oxi, quero nem saber que é vitória, nem entendi nada voltei, voltei, ah, não, 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 boa, boa defesa tava off ô, louco, mano, tá dormindo? ai, quase que eu tirei, véi bastei em inox, vocês vão sair SSL e tal esse cara é bom, véi ai, mano consegui? boa, cyber, vambora, 1 a 1 pera, 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 pera ai, não, 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 tá fora ai, não, relaxa, tá fora, tá fora nossa, joguei, joguei mano, quase que eu joguei nossa, jogo pegada em 1 minuto e meio não sai gol boa, x1, x1 melhor chance do jogo, boa, cyber finalizei no munchzinho que golaço nessa porra que isso, porra, jogou muito mano toquezinho no show, mais um pra tirar nossa, golaço, vambora 3 a 1, ganhamos, vamo pra próxima skill e nzf, season 3, SSL rosa o cara joga bem, vambora nossa, cara, me botou? mano, não tem ninguém ali ai, cê viu? falei que era pro cê, se fosse um pouco mais inclinado ali era a caixa, esse golaço pode tirar a bola também se quiser oh, entregaram, vem, vem, vem quer dar fake? mano, eu to lá atrás, o cara tá no shoot relaxa, relaxa, relaxa sabia o cara tá bem, velho nossa, o cara tá muito bem, velho relaxa ai, não deu pra chegar antes, velho ai, nem fui ai, que azar é virável, é virável, é virável não, tranquilo, to lá do outro lado, velho fake, fake pra cê boa, jogou bem poxa, tem no cara também, velho se garante mais um, 3 a 1 um oh, 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 oh ah, que golaço, velho não, um foi garantido pelo menos perdemos de qualquer jeito, mas foi golaço, foi ir toma, ridizão ai, quase, velho ia ser mais um gol bonito, velho 3 a 1 pros caras, nós perdeu pro cara tem uma tag rosa, SSL pra jogar bem, e é isso IG, mano